Gente, agora eu quero trazer pra vocês informação das boas. É que está chegando pra compor a nossa equipe, uma grande jornalista que tá ao vivo na estreia do Balanço Geral da TV Antena 10. Olha só, gente! Não, muitas mais palmas, mais palmas! A Idria agora é nossa, minha gente! Ô Idria, minha querida, um prazer demais ter você aqui segurando esse microfone que é um peso, uma responsabilidade, mas eu sei que você carrega muito bem. Bem-vinda a nossa equipe, bem-vinda à TV Antena 10, minha querida! Bom dia! Bom dia, Sayuri! Pra você é um bom dia todo especial também pra quem acompanha a TV Antena 10 nesse exato momento. Sayuri, tô muito feliz, viu? Em compor aí essa equipe de jornalistas de credibilidade e de peso, né? Que tem na TV Antena 10. E olha, Sayuri, eu não sei se você sabe, mas a minha primeira experiência na televisão, né? Ou melhor, como estagiária já ali no jornalismo, aos 18 anos, foi aqui na TV Antena 10. Então, tô muito feliz em estar de volta, viu? A essa casa que sempre me acolheu tão bem. Nossa! Boa filha de volta à casa, compondo essa equipe. A Hidria é o tipo de jornalista versátil. Ela transita do entretenimento ao policial, à política. Uma grande aquisição aqui da nossa equipe. Parabenizar o Claudio Tájira e também o nosso diretor, Marcelo Gomes, por ter contratado essa querida, que vai estar aqui no Balanço Geral amanhã e também na equipe do Bancada Piauí com muito orgulho. Mas, Hidria, vamos ao assunto que você, aliás, ao que você mais sabe fazer, que é jornalismo, jornalismo de qualidade. Meu amigo, o assunto é leptospirose, aquela doença transmitida pela urina do rato. Muitos casos, principalmente agora, nesse período chuvoso, não é mesmo? É isso aí, Sayuri. Os casos vêm aumentando aqui no Brasil, inclusive, viu? Em três anos, 44% de óbitos a mais aqui no nosso país. E como você bem falou, Sayuri, os casos aumentam ainda mais, se agravam ainda mais no período chuvoso. Para falar sobre essa doença, para falar sobre a leptospirose, que é uma doença transmitida não só pela urina dos ratos, mas também pela urina de outros animais, a gente está aqui ao lado do doutor Carlos Henrique Neri, e ele que é infectologista, é referência nesse sentido. E a gente vai falar sobre essa doença agora com ele. Primeiramente, doutor, bom dia para o senhor, tudo bom? Muito bom dia, muito bom dia a todos. Qual seria o motivo, doutor, do aumento desses casos aqui no Brasil? Não, não está inteiramente claro a razão. Nós sabemos que está associado a chuvas, a pluviometria, e está associado a más condições de saneamento, habitações precárias, setores das cidades onde há aglomeração de pessoas, sem o saneamento básico adequado. Mas a gente falou aqui das urinas, da urina dos ratos, da urina também de outros animais, de fato, apenas dessa forma é possível que a doença seja transmitida ou existem outras maneiras? Não, tem transmissão direta também entre as pessoas que estão infectadas, com suas secreções, particularmente a urina, porque a bactéria é concentrada na urina, de várias espécies de animais e répteis, inclusive aves. Mas mais comumente é eliminada pelos ratos. Como os ratos proliferam nessas más condições de saneamento, eles se alimentam de lixo, de depósitos e a coisa é mal retirada. Então, cresce muita população de ratos. E aí, quando vem a chuva, vem a enxurrada, eles eliminam a bactéria através da urina e aí contaminam as pessoas que estão expostas a isso aí, ou inundações, ou trabalhadores, veterinários, pessoal que mexe com o conserto de tubulações. E várias populações estão realmente mais expostas profissionalmente a essa bactéria. Além também de ser uma doença de lazer, né? Vão tomar banho em águas paradas, em açudes e lagos. E aí a doença está mais... a bactéria está mais presente naquela região, justamente porque tem animais que podem liberar a bactéria. Bom, já trazendo aqui para a nossa situação, né? Existem muitos casos aqui no Piauí de leptospirose ou não? Não, aqui é muito esporádico. Eu trabalhei décadas no Natan Portela, que é o hospital de referência ali, mas vi pouquíssimos casos, principalmente da forma grave. Chama-se síndrome de Veil. Essa doença é uma manifestação muito grave, envolve múltiplos órgãos. Dá uma doença febril, as conjuntivas ficam vermelhas, dá a doença respiratória, dá falta de ar, dá uma hepatite, o rim para de funcionar, pode dar inclusive meningite. Então é uma doença muito grave, com mortalidade muito alta, que deve ser identificada logo pelos médicos para tentar encurtar o período da doença com o uso de antibióticos. Uma doença leve pode ser tratada com antibióticos de uso oral, mas a doença mais grave tem que ser necessariamente levada para o hospital, porque há necessária ação em diversos setores, particularmente em relação aos rins, que param de funcionar, então muitas vezes tem que levar a hemodiálise. Mesmo nesses casos bem tratados, a mortalidade ainda é alta. Olha aí, então, tá aí as informações, a gente quer agradecer. Doutor Carlos Henrique Neri, que é infectologista, e eu já soube que é um grande parceiro aqui da TV Antena 10. Muito obrigada, viu, doutor? A todos que trabalham com a educação do público em relação à saúde, eu estou disponível. Tá certo, muito obrigada. E a gente agora volta com você, Sayuri, aí nos estúdios do programa. Estou contigo aí, Sayuri, agora. Volto contigo. Obrigada, Idria, o doutor Carlos Henrique, realmente é um grande parceiro. Já entrevistei em outras oportunidades, ele trouxe muita informação para a gente. Grande estreia, Idria, agora eu te aguardo no Bancada Piauí, viu? Muita produção hoje de manhã. Até mais, minha amiga. Olha só, né, gente, né, todo cuidado é pouco, uma doença que está direcionada aí com a falta de saneamento básico, né, a gente tem que cobrar das nossas autoridades que isso seja feito com mais responsabilidade.